Olá, bom dia para você. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 16 de junho. A prévia do PIB, o produto interno bruto, divulgada hoje pelo Banco Central, aponta avanço da economia brasileira em abril. Vamos então conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que traz os detalhes para a gente. Oi, Gabriela, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia, um bom dia a todos. É isso mesmo, o IBC-BR, que funciona como uma prévia do PIB, como você já falou, registrou alta de 0,28% no mês de abril, após apresentar uma queda no mês de março. Os números representam um avanço na economia brasileira, na atividade econômica brasileira, como já vinha sendo previsto pelo governo federal. E o setor de serviços também mostrou reação com o crescimento de 1% no mês de abril em relação ao mês anterior. É o melhor resultado desde março do ano passado. Foi também o melhor desempenho para o mês desde 2013. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Vamos ver na reportagem de Luana Karen. O resultado do comércio, que cresceu 0,6% em abril com relação a março, e da indústria, que teve aumento de 1% em abril frente ao mês anterior, além da super safra de grãos, refletiram positivamente no setor de serviços. Pesquisa do IBGE mostrou crescimento de 1% no volume no mesmo período. Esse resultado positivo foi em decorrência do segmento de transportes, que também cresceu 1%. Então, o transporte foi beneficiado pelo crescimento da indústria e pelo aumento da produção agrícola. Pelo Twitter, o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, destacou que o avanço do setor de serviços em abril é mais um sinal de recuperação da economia. O ministro lembrou que o setor de serviços era o único componente negativo do PIB no primeiro trimestre e que o resultado de abril mostra a reação do setor. Henrique Meireles disse ainda que o setor de transportes foi o destaque no resultado do mês. A Receita Federal libera hoje o crédito bancário do primeiro lote de restituição do imposto de renda, que contempla também restituições de 2008 a 2016. A consulta já está disponível desde a semana passada. Você pode fazer a consulta na página da Receita Federal. É fácil. Vá na opção IRPF 2017, Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Na nova página, procure a opção Consulta a Restituição. Clique, preencha o formulário com CPF, ano da declaração, data de nascimento e o código de segurança que será solicitado. Uma mensagem com a situação da declaração será exibida na sequência. Outra opção é o Receita Fone, no número 146. É possível usar também aplicativos para dispositivos móveis como Android e iOS. E com a liberação do primeiro lote de restituições do imposto de renda e também das contas inativas do FGTS para os nascidos em setembro, outubro e novembro, a expectativa é que cerca de 14 bilhões de reais sejam injetados na economia neste mês de junho. O maior evento sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia, internet e universo digital tem atraído muita gente em Brasília. São estudantes, profissionais da área e até crianças que se interessam por temas como robótica e cidades inteligentes. A Campus Party segue até domingo com a expectativa de 40 mil visitantes. Seja no computador ou no celular, o que importa aqui é estar conectado. A Campus Party é um verdadeiro espetáculo para os apaixonados por tecnologia. Paixão que já contagiou o pequeno Pedro de apenas sete anos. Porque eu gosto muito de informática e tecnologia. Esta edição em Brasília tem um gosto especial para Clayton. Pela primeira vez, ele trouxe o filho. Eu fui em São Paulo, ele gostou muito, ele viu as fotos, viu as filmagens do que eu fiz. E aí ele pediu que eu trouxesse ele e eu falei que quando viesse em Brasília eu traria ele para cá. Em Brasília, 4 mil pessoas pagaram ingresso para mais de 250 horas de atividades entre palestras e oficinas. Apesar da maioria do público ainda ser masculino, as mulheres também estão cada vez mais interessadas em tecnologia. A Campus é uma oportunidade maior a se fazer networking, conhecer outras pessoas, outros projetos, fazer parceria e se divertir também. É muito bom. E é aqui, na área aberta ao público, que é esperado o maior número de visitantes. Mais de 40 mil pessoas devem passar por aqui até o final do evento. Dentre as atrações gratuitas, um simulador de voo de asa delta, de corrida de Fórmula 1 e até rock com robôs. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações montou um estande aberto ao público. No local foi realizado o Fórum Cidades Inteligentes, que reuniu representantes do governo e sociedade civil para debater sobre o assunto. A construção desse ecossistema de inovação, como a gente pensa, Cidades Inteligentes, só pode ser feita se houver a convergência de ações públicas dos vários setores, das várias esferas, federal, estadual, municipal, da iniciativa privada e do terceiro setor. A vida das pessoas se desenvolve nas cidades e a tecnologia vai mudar muita coisa dentro das cidades. E quem vai fazer que essa tecnologia mude a vida dos cidadãos dentro das cidades é toda essa garotada. Olha, e uma última informação. Termina hoje o prazo para fazer a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil deste primeiro semestre de 2017. Inicialmente a data limite era 31 de maio, mas foi prorrogada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O aditamento deve ser feito no sistema informatizado do FIES em cisfiesportal.mec.gov.br. O repórter NBR fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde com outras notícias do governo federal. Lembrando que você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho